VEJA ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO QUADRICICLO Motor 4 tempos, 125 cilindradas refrigerado a ar Partida elétrica Capacidade de 3 litros no tanque Acelerador no dedo polegar Transmissão manual, 3 frente 1 ré e neutro Diversão e adrenalina com total segurança O quadriciclo ATV 125 cilindradas possui freio a disco, motor a gasolina com partida elétrica E motor de 4 tempos, é forte, robusto e de fácil manutenção Indicado para todo tipo de terreno e com toda segurança para aproveitar ao máximo no sítio, Chácara e fazenda Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal